Olá pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Bom, hoje eu vou fazer mais um vídeo da DIGO Que é a antiga DirecTV GO, tá? E hoje a DIGO está com uma novidade aqui pra vocês Que é o seguinte A partir de agora, você pode ter um perfil personalizado da DIGO Pra você assistir Igual quando tem no Disney+, na Netflix, no Amazon Prime Video Em outras plataformas de streaming A DirecTV GO, a DIGO na verdade Que agora se chama assim Também tem um perfil pra você criar Isso tanto vale pra quem assina a VUSO Ou pra quem tem o plano junto a Sky Ou também com outras provedoras de internet Que oferta produtos da... Uma oferta de internet que tem a DIGO também Tá? Mas aí tá aqui Você pode criar um perfil E também outras pessoas podem criar perfis Na sua conta da DIGO também Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz isso Eu abri aqui e eu recebi essa surpresa aqui Então, vamos lá ver Esse é o perfil principal Ele não pode ser excluído e nem ser um perfil infantil Ó, dá pra fazer um infantil também Aí você pode criar o meu nome aqui Aí põe criar perfil Aí pronto Oba, você criou um perfil Beleza Aí Você pode criar mais um perfil Então, vamos criar mais um aqui Vou criar aqui Aí eu vou pôr aqui E você põe o perfil Que você quiser assistir Aí entra aqui Aí vai carregar os seus conteúdos E aí você pode assistir o seu catálogo Do que você quiser assistir Na DIGO Beleza? Aí pra trocar de perfil Você entra aqui Nesse Conquistar o nome Aí você põe E clica em No outro perfil Que vai Para o outro perfil Beleza? Ah, e tem uma outra novidade Que eu quero mostrar pra vocês Que é o seguinte A DIGO Colocou Um novo canal aqui Na verdade Dois novos canais Que a DIGO colocou Esse ano de 2023 Que é o Dishow Que passa Muita música Mais músicas Latino-americanas Shows Entrevistas E muito mais E também Entrou no ar A Record News Que também passou a ser transmitido Também Pela DIGO Tá bom? Uma outra novidade também É que Você também Pode criar Lista de Programas favoritos Que você pode ver Filme ou série Favorito que você tem Pra você assistir Na ordem certa Essa aqui Aí você vai na opção Onde está o Seu perfil Aí você coloca Conteúdos Minha lista E aí você pode Colocar Muitos conteúdos Aqui eu já coloquei Alguns conteúdos Aqui Pra vocês Verem Como que funciona Mas aí você pode Se você não tiver Nada aqui Vai aparecer Lista vazia Aí você Adicione Clica em Adicionar conteúdos Aí você Escolhe O que você quiser Aí Quando você coloca Em catálogo Aí apareceu A opção Minha lista Que é o que você Selecionou Aí eu vou Colocar um Filme aqui Pra vocês Do que eu Quero assistir Vou pôr Alvinhos Esquilos Três Aí do lado De assistir Aí você Tem umas Negócio demais Aí você Coloca aqui E ele já Tá adicionado Na sua lista De favoritos Tá Aí quando Tiver Em catálogo Aí ele vai Aparecer Tanto aqui Como Na opção Minha lista Aí apareceu Aí pra retirar Você vem Entra aqui De novo Aí na hora Que tiver Você clica Nesse negócio De novo aqui Nesse ícone Que foi adicionado E ele Remove Pra você Aí já Retirou Viu Esse foi um vídeo Rapidinho Pra vocês E em breve Eu volto com mais Vídeos Aqui nesse canal Pra vocês Um forte abraço E até a próxima Tipo Tchau